Olá a todos, meu nome é Andrei Cardoso, eu sou pesquisador em saúde pública da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação João de Cruz. Faço parte do grupo de pesquisa de saúde indígena, Andraense, no departamento de endemias. Também sou professor do Programa de Epidemiologia e Saúde Pública da Escola e sou membro também do GT de Saúde Indígena da Abrasco. Então eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre o que a gente tem aprendido em relação às estratégias de vigilância recomendadas pelo Ministério da Saúde, em particular a Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, para a vigilância da Covid-19 em terras indígenas e aldeias atendidas pelo subsistema de saúde indígena. E um pouco para falar de aspectos dessa vigilância que podem, na verdade, tornar vulneráveis a população e também limitar a coleta de informações sobre a Covid-19 em populações indígenas e, em alguns casos, subestimar o número de casos e óbitos por essa doença nessa população vulnerável. Bom, então eu vou começar falando um pouco sobre a vigilância de casos de Covid-19 na população indígena recomendada pelo Ministério da Saúde, em particular, como eu falei, pela Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério. Essas recomendações foram publicadas em diversos documentos que são chamados de informes técnicos do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde Indígena, e o último deles foi atualizado em 10 de agosto de 2020 e é chamado de informe técnico número 7 da Secretaria de Saúde Indígena sobre a Covid-19. Então, as recomendações contidas nesse documento, as recomendações contidas nesse documento, são baseadas nas definições operacionais contidas no Guia de Vigilância Premiológica de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela doença pelo Coronavírus-19, elaborada pela Secretaria de Vigilância em Saúde, e com as devidas adaptações para a realidade dos povos indígenas no Brasil. Então, falar da operacionalização dessas recomendações, é preciso primeiro dizer que existe uma grande diversidade de situações e povos indígenas no Brasil e de contextos onde é possível executar essas ações de vigilância de formas diferenciadas a depender do contexto local, da organização de serviços, da dinâmica de mobilidade da população indígena e do contato com a sociedade envolvente. Então, eu vou falar um pouco agora das recomendações contidas nesse documento e vou levantar alguns pontos, na verdade, que a gente poderia discutir como pontos de vulnerabilidade para vigilantes. Então, nesse documento, a primeira coisa que eles definem são as definições operacionais de vigilância. Então, eles definem como primeiro item os casos suspeitos de doença pelo Coronavírus-19 e aí eles consideram duas situações. Uma situação em que o indígena saiu da aldeia e retornou. E aí ele apresenta sintomas respiratórios compatíveis com a síndrome gripal, com a síndrome respiratória aguda grave, que a gente chama também de SRAG. Então, nessa situação, eles recomendam a investigação laboratorial para a confirmação da infecção pelo SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID-19. Tem uma outra situação em que eles consideram que o indígena não saiu da aldeia e tem contato próximo com alguém que teve suspeita ou tem suspeita de COVID-19 ou então tem a confirmação de infecção pelo SARS-CoV-2 e apresenta sintomas respiratórios compatíveis com a síndrome gripal, com a síndrome respiratória aguda grave. Então, nesse caso, eles recomendam também a investigação para a confirmação laboratorial da infecção. No entanto, a gente sabe que no contexto da epidemia no Brasil nesse momento e também da dinâmica de transmissão e dos mecanismos de transmissão do vírus entre pessoas, muitas vezes a gente tem contato com uma pessoa que pode estar infectada e que não tem sintomas e essa pessoa pode transmitir a doença, a mesma sintomática para alguém suscetível. Então, assim, da mesma forma, também não é necessário um contato direto com a pessoa, mas você pode ter uma transmissão pelo contato com superfícies contaminadas, pelo contato com gotículas ou também com aerossóis, né? De modo que restringir a investigação ou a definição de caso suspeito ao indivíduo que não só é da aldeia, ao contato, à história de contato próximo com alguém suspeito ou alguém confirmado, acaba por limitar a possibilidade de identificação precoce de um possível caso de infecção numa comunidade e, assim, limitando a possibilidade de interrupção da cadeia de transmissão nessa comunidade. Então, essas são as definições atuais, vigentes, né? De casos suspeitos, né? E aí o próprio documento define diversas questões que são definidas como contato próximo, que aí eu acho que não cabe entrar muito nesse momento, mas se relaciona com contato físico direto, com contato direto desprotegido com secreções infecciosas por um contato de frente a frente com indivíduos, né? Por um tempo curto, em ambientes fechados e etc. Então, o que eu gostaria de ressaltar é que um dos critérios utilizados para suspeita de covid-19 em população indígena, ele fica limitado por ele ser restrito à situação de história de contato com caso suspeito confirmado naqueles indivíduos que não saíram de uma comunidade indígena. O outro ponto da definição de casos é a definição de caso confirmado da doença. Essa definição de casos também foi atualizada nessa versão número 7 desse documento, ao qual eu estou me referindo, e esse documento considera alguns critérios de confirmação. O primeiro deles é o critério laboratorial, o segundo é o critério clínico, o terceiro é o clínico epidemiológico e o quarto é o clínico imagem. Então, preferencialmente, eles recomendam que a confirmação do caso seja feita por exame laboratorial, um teste RT-PCR, em tempo real, para a confirmação da infecção pelo vírus, ou eles admitem a possibilidade de confirmação por um teste rápido positivo. E aí, nesse ponto, existe uma vulnerabilidade do critério utilizado para confirmação laboratorial, porque já foi bastante discutido na literatura a acurácia dos testes rápidos de anticorpos para covid-19, que não tem uma sensibilidade muito alta e que, na verdade, o valor diagnóstico do teste vai depender, na verdade, da circulação do vírus na população. Então, quanto menor for a circulação, maior a possibilidade desse teste dar um falso positivo. E aí, a confirmação dessa infecção seria prejudicada pelo uso de um teste inadequado. Só que, além da confirmação laboratorial, tem uma possibilidade, como eu falei, de confirmação por outros critérios, como clínico, clínico e epidemiológico, clínico e imagem. Além da confirmação dos critérios para suspeita, para definição de caso suspeito, caso confirmado, existe o critério para descarte da doença pelo coronavírus 19. E aí, eles definem, com o critério de descarte, o indivíduo que tem os critérios de suspeita, ou seja, síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave, naquelas situações de ter ou não saído da aldeia, e apresente um resultado laboratorial negativo para o vírus, ou a confirmação laboratorial para um outro agente etiológico que não saia COVID-19. Então, esse critério de descarte de caso, ele é bastante prejudicado, por quê? Porque um exame pode dar negativo, tanto o RT-PCR quanto o teste rápido, por outras questões que não há presença ou não da infecção do vírus, no caso do RT-PCR, ou do anticorpo. Assim, pelas técnicas de coleta, inclusive o momento de coleta. Então, a gente sabe, por exemplo, que o RT-PCR, idealmente deve ser coletado entre o segundo e o sétimo dia da infecção. E antes disso, ele pode dar negativo e depois disso ele também aumenta a probabilidade de dar resultado negativo. Da mesma forma, o exame com teste de anticorpos, teste rápido para anticorpos, ele antes do oitavo dia de doença, ele também tem uma alta probabilidade de dar um falso negativo. Então, descartar um caso, uma suspeita de coronavírus pelo uso apenas do critério laboratorial, seria aumentar a probabilidade de descartar casos verdadeiramente positivos ou verdadeiras infecções por COVID-19 na população. Assim, subestimando, então, o número de casos reais ocorridos nessa população. E também, reduzindo a possibilidade, na verdade, de adotar estratégias de isolamento e outras estratégias de proteção da comunidade para a interrupção da cadeia de transmissão do vírus. Então, além desses critérios, o documento também se refere à definição de critério de exclusão, da base de dados do ESUS Notifica, e a definição de casos recuperados, que aí eu acho que são menos importantes no momento para a discussão que a gente está fazendo. Então, esse é o fluxo atual de vigilância, agora eu ressalto mais uma vez que esse fluxo ele é adaptado às diferentes realidades dos povos indígenas em diferentes regiões do país, e de acordo com a organização dos serviços locais, a disponibilidade de exames laboratoriais. Agora, cabe ressaltar aqui, como eu falei, além do critério laboratorial, outros critérios para confirmação de casos. Então, esses critérios deveriam ser adotados no caso do descarte. Então, não só pelo critério laboratorial, mas também pela ausência dos demais critérios, que são o clínico, clínico epidemiológico e o clínico imagem. E isso fica frágil no documento atual recomendado pela Secretaria de Saúde Indígena, aumentando a possibilidade, então, de subnotificação de casos. e de outros. E de outros.